Falemos da música que se faz em Macau, os seus cantores e as suas canções. Macau fica na China, portanto, foi a última colónia europeia a ver no Oriente. Corro pra sugar, de escada que estendo, janela com fula, nho, nho, nha, gata. Min pau quente quente, padeiro grita. Sol forte de riva, tem deelo de baço, assim em São Macau. Diz-te que papia na guia, corre vai Dona Maria, chega cedo, san malou. Quiazinha com a gola, tá pulando toda a boca, churau, ver o parilau. Nho fala uma causa grande que foi, não sei ter que nunca sa. Sai para a rua cedo, cedo, vai-te para a porta, ser boa hora, gente conhecido. Abri na janela, mas que se exalto. Diz-te que papia na guia, corre vai Dona Maria, chega cedo, san malou. Diz-te que papia na guia, corre vai Dona Maria, chega cedo, san malou. Quiazinha com a gola, tá pulando toda a boca, churau, ver o parilau. Nho fala uma causa grande que foi, não sei ter que nunca sa. Sai para a rua cedo, cedo, vai-te para a porta, ser boa hora, gente conhecido. Música Diz-te que papia na guia, corre vai Dona Maria, chega cedo, san malou. Quiazinha com a gola, tá pulando toda a boca, churau, ver o parilau. Nho fala uma causa grande que foi, não sei ter que nunca sa. Sai para a rua cedo, cedo, vai-te para a porta, ser boa hora, gente conhecido. E já estamos a ouvir a tuna Macaense, ou a marcha do vapor. A tuna Macaense é uma tuna que foi formada em Macau, mas com elementos portugueses. A transição de Hong Kong para a China foi em 1997, já a de Macau foi em 1999. Eram legados históricos diferentes, mas que Pequim teve o cuidado de resolverem de paralelo. Macau era uma feitoria, uma concessão político-territorial e cultural dada pela China aos portugueses no século XVI. Mais precisamente, em 1557, em troca da ajuda dos portugueses contra os Vokou, os piratas japoneses. E já Hong Kong passaria para os ingleses em consequência dos tratados inimigos depois da Primeira Guerra do Óbvio. Em 1887, a China reconheceu oficialmente a soberania e a ocupação perpétua portuguesa de Macau através do Tratado de Amizade de Comércio Sino-Português. Já em 3 de dezembro de 1966, em virtude da revolta de residentes chineses de Macau a favor dos comunistas, Portugal renunciou à sua ocupação perpétua de Macau. Em 1987, após intensas negociações entre Portugal e a República Popular da China, os dois países acordaram que Macau voltaria para a soberania chinesa no dia 20 de dezembro de 1999. E assim, Macau esteve numa situação curiosa, os portugueses a quererem dar Macau à China e a China a dizer, mais tarde, não, não agora. Nunca houve obrigatoriedade de se falar nas escolas macaenses em português. E assim, poucos habitantes de Macau conhecem a língua portuguesa. No entanto, aqueles mais antigos aprenderam uma língua, uma língua crioula de base portuguesa chamada patuá, que formada em Macau a partir do século XVI, é influenciada pelas línguas chinesas, malaias e singalesas. Sofre também alguma influência do inglês e do tailandês, do japonês e de algumas línguas da Índia. Portanto, temos uma nova língua com base no português, uma língua crioula chamada patuá. A próxima canção é uma canção em língua patuá, a que se chama Be Bastiana e é-nos cantada por Isabel Tello Mechia. Música Música Música